Fala, rapaziadinha da quarentena, aquele hashtag stay home, é isso mesmo, tá todo mundo entediado, galera. Nossa senhora, eu não aguento mais dar tiro na latinha, já furei tanta latinha, velho, e já furei até o meu travesseiro de tanto tiro de HPA que eu tô dando aqui, esperando liberar aí os jogos de Airsoft novamente, tá tenso, galera. Mais informação não pode parar, e como eu leio todos os comentários aí no YouTube, então é importantíssimo, presta atenção, tem dúvida? Comenta aí embaixo já na hora aqui, Howard, o que é isso aqui, o que é isso aqui, quanto custa, sei lá. Eu tô lendo tudo, tô pegando ideias também do YouTube pra fazer vídeo, porque eu tô bem ocioso, então eu vou começar a gravar um monte de coisa, e principalmente dicas pra iniciantes. Deixa só dúvida aí se você tem dúvida. E não esquece, galera, pra ter engajamento legal no canal, é preciso que você se inscreva no canal. Se inscreve lá, só clica no inscreva-se, pô, eu não tenho conta no YouTube. Mano, o YouTube é futuro, faz uma conta rapidinha, gratuita aí, já se inscreve no meu canal pra não perder nada. Muito importante essa dica, tá? Por quê? Informação não pode parar, como eu havia dito, e eu trouxe o que vocês sempre me perguntam. Howard, nesse seu novo projeto aí de HPA, quanto que custou o projeto inteiro da HPA? Cada peça, quanto que vale cada peça? No real, no dólar? Rapaz, eu vou tirar sua dúvida agora mesmo desse meu novíssimo projeto aqui de HPA. Já vou falar pra vocês, o preço que ficou cada peça aqui, foi um preço alto, beleza? Mas, quero deixar aqui avisado, não necessariamente vai ser esse preço pra você, por quê? As peças que eu utilizei, que eu comprei, eu fiz questão de pegar as melhores peças no mercado. Mas, HPA também tem um público mais acessível, não tem problema nenhum. Você pode montar um projeto numa arma diferente, com umas peças diferentes, e economizar valor também. O importante é ter informação plausível e com qualidade, né, galera? Esse que é o mais importante. Mas, sem mais enrolação, eu quero mostrar esse novíssimo projeto aqui, olha. Se liga nessa VFC Avalon, cara. Curtinha mesmo, galera. Por quê? Como eu tô gostando muito de jogar um speed, é muito mais rápido a movimentação, precisa de uma arma curta, porém totalmente versátil. Todos os valores que eu disser aqui, é no real. Tudo que eu gastei, até o momento, nessa arma aqui, eu vou falar pra vocês, beleza? Quero começar mostrando aqui pra vocês, então, sobre a VFC Avalon CQB. É uma arma já premium, tá, galera? Essa arma no mercado é avaliada em R$3.300, aproximadamente. Por que eu fiz a escolha dela? Por conta de gosto mesmo, tá, galera? Eu gosto bastante do design da Avalon. Acho bem a pegada de um speed soft, por ela ser curta. E também pro design aqui da Avalon, caso eu queira pintar só o handguard aqui, e deixar uma cor diferente, eu consiga. Fora que o conjunto da VFC da Avalon CQB, por ser premium, é muito top, inclusive no hop-up. Então, eu já comprei pensando que eu não vou trocar o hop-up por enquanto. Ainda vai vir um projeto de hop-up aí cabuloso, mano. Dentro dela aí, eu vou até deixar imagens pra vocês, eu coloquei uma Polarstar Fusion V2, beleza, galera? Então, a V2 é o que vai servir nessa arma. Essa Polarstar é a mais top no mercado. Ela tá avaliada em mais ou menos R$3.500, só o conjunto da Gearbox, porque Gearbox não tem engrenagens dentro, porém, é aquele casco que a gente já conhece do V2, porém com sistema eletrônico de ar, solenoide, entre outras coisas, tá? Tem um sistema também eletrônico ali que você tem que ligar a bateria pra fazer funcionar tudo. É onde você consegue extrair máxima performance dentro de uma HPA. Tirando isso, eu quero passar aqui pelo regulador. Não sei se vai focar legal, mas eu vou deixar imagens pra vocês aí, só quero mostrar aqui. Ele tá até meio solto aqui, porque tá com pressão o meu cilindro e eu não quero deixar a pressão parada. Como tá parada a arma, né, mano? Como tá parada a arma, velho? Esse regulador bem louco aqui, olha, é um dos menores reguladores que tem. Inclusive, esses reguladores podem ser até adaptados dentro de um pistol grip pra você colocar esse cilindro embaixo aqui da arma. Existe projetos, tá vendo? Ele fica aqui dentro, porém, o cilindro ele fica meio de lado assim, olha. Fica bem no estilo paintball mesmo, né? Esse regulador é da EMG, da Evike Manufacturing Group, tá galera? Olha só, tem escrito EMG aqui, ele é bem bonitão mesmo. E esse regulador com a mangueira, galera, aqui no Brasil você vai pagar em torno de uns R$1.300 a R$1.400 nesse kit aqui de cima, tá? Com a mangueira, ó essa mangueira aqui, ó. Descendo um pouco pro cilindro aqui, galera, nós temos o cilindro que é a parte de baixo, que é a parte preta, certo? Vou colocar no contraste aqui pra você ver, a parte preta e a de baixo aqui. É um cilindro de fibra de carbono, tem uma validade esse cilindro de fibra de carbono. Você vai pagar em média de uns R$1.200 nesse cilindro aqui. Então vai somando aí na calculadora, galera. E não se esquece de inscrever e se dar like aí, porque o negócio tá frenético aqui, mano. Tá frenético essa quarentena. Indo agora pra parte de customização da própria gun que eu tenho aqui, galera. O que eu coloquei a mais? Revestimento de mangueira. Esse revestimento de mangueira aqui, a Polar Star Fusion, ela não vem com uma mangueira revestida, tá vendo? Antes chamas. Ela vem com uma mangueira normal. Consequentemente, fica raspando aqui embaixo no pistol grip e raspa aqui dentro também onde fica a gearbox, entre aspas, beleza? O Sano, que fez todo esse trabalho de manutenção da minha arma, que eu já vou falar pra vocês o que ele mudou também. Ele já revestiu essa mangueira. Ele cobra R$30 pra fazer esse revestimento aqui, tá? Então esse revestimento aqui, ele é anti-chamas e vai evitar cortar a mangueira pra ter manutenção, entre aspas. Banquei até a tampinha aqui pra ficar mais maleável, não ficar naquele buraquinho raspando. E eu coloquei esse belíssimo Speed Trigger que vocês já viram no meu vídeo aí, que eu postei quando eu fui lá na casa do Sano. Olha só esse Speed Trigger. Ultra sensível. Vamos ver se dá pra ouvir o clique. Além de comprar esse kit que eu mostrei pra vocês, o Sano, como ele faz um trabalho de customização, ele cobra R$400 na montagem da sua arma. E tem dúvida do que que é? Comenta aí embaixo o que que é Polar Star, o que que é Jack, o que que é F2, F1 e MG. Aí a gente troca uma ideia. E dentro dos R$400, ele fez o ajuste fino do gatilho. O gatilho não fica nessa posição original de triscar e disparar, ele fica mais recuado, então consequentemente você tem que usar o dedo mais curvado, não. Ele faz esse trabalho aqui e também no Air Nose, tá galera? Olha só como que funciona a Polar Star. A Polar Star tem vários Air Nose que cada Air Nose serve pra um FPS diferente pra cada arma. No caso, a minha Polar Star veio com Air Nose azul. O azul é de Speed. Então o buraquinho dele é bem pequenininho, ele é muito rápido o funcionamento dele. O que que ele fez? Tava batendo em torno de uns 280 a 300 FPS mais ou menos, dependendo da regulagem que eu jogava no regulador. Faz uma manutenção no seu Air Nose e esse Air Nose ele sobe o FPS sem perder a peça. E de quebra eu tive que comprar também essa bateriazinha. Essa bateriazinha varia muito no mercado, como tem pouco ainda funcionamento de HPA e tudo mais, eu paguei em torno de R$50 a R$100 a variação dela aí no mercado, tá? E ela precisa ter essa bateria lipo de 7.4, bem pequenininha pra acabar em qualquer coroa, em qualquer espaço, só pra fazer funcionar o sistema eletrônico da minha Polar Star, tá galera? E pra vocês que fizeram a conta aí na calculadora, deixaram aí no comentário quanto que deu. R$10.220,00 pra você ter essa gun com essa performance total aqui da Polar Star, tá galera? Então são peças cabulosas. Não falei ainda dos acessórios que eu coloquei nela. E também, ainda mais, eu vou mudar ainda a Hop-Up, talvez um cano que eu tenha que mudar, uma mangueira da Amp, de colocar uma mangueira aqui vermelha, que é muito legal. Enfim, é customizável, Speedsoft é isso mesmo, você customiza a arma do seu jeito, galera. Show de bola? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A quarentena tá a osso, mano, eu não vejo a hora de colocar esse canhãozão meu aqui dentro do CQB. Até hoje eu não coloquei, galera. Mas é isso aí, larga o dedão no like se você não deixou ainda, se inscreve no canal, por favor, mano. Eu tô vendo que muita gente olha meus vídeos e não se inscreve. É engajamento, galera. É importante que vocês se inscrevam. É só dar um clique e acabou. Vai sempre receber a notificaçãozinha aí quando tem vídeo novo. Beleza? Tamo junto, valeu e fui, manado. Hashtag, stay on the top of the world.